Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenham a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Após criar o ser humano, Deus não o deixa a mercer da própria sorte. Ao contrário, vem em nosso auxílio e com ele estabelecer uma aliança que se traduz em amor, cuidado e proteção. E o Evangelho desta quinta-feira, dia 2 de abril, é o Evangelho de João, o capítulo 8, versículo dos 51 ao 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus. Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso, és maior do que o nosso pai Abraão que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu. Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão resultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então. Nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu. Em verdade, em verdade vos digo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs. O nosso Deus é o Deus da vida e da vida em abundância. Ele é a causa de alegria para todos que verdadeiramente creem nele e em Jesus que ele manifesta todo o amor que tem por nós. Assim sendo, Jesus que é o Filho do Deus vivo, vem nos ensinar o caminho da verdadeira vida. Por isso nos diz que quem guarda a sua palavra jamais verá morte. E como todos nós desejamos a vida e nos alegramos com ela, Jesus também é a causa de nossa alegria, assim como foi a causa para Abraão, exultar de alegria ao ver o seu dia, ao reconhecer o seu Deus como o Deus da vida. Assim, queridos, aos que não acreditam nas verdades do reino de Deus e rejeitam seus valores, infelizmente só resta a tristeza e a morte. Assim, diante da incredulidade do mundo e dos desatinos que nele acontecem dia após dia, Jesus revela sua verdadeira identidade. O Senhor nos diz, Eu vos digo que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. E ontem como hoje, a maior parte dos homens não tem experiência com o amor de Deus. Não observavam os mandamentos da lei de Deus e, como se não bastasse, ignorando a pessoa de Jesus, procuram obter sinais e se interrogam sobre quem seja o Cristo. Convém dizer que somente quem conhece e guarda a sua palavra pode dizer que o conhece e experimenta o seu amor. Jesus mesmo foi quem afirmou isso aos judeus. Vós não conheceis aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Assim, não podemos dizer que conhecemos a Deus, se não conhecemos a sua palavra. E a palavra de Deus é quem nos direciona para a vida eterna em Cristo Jesus, a qual começa no agora da nossa vida. Quem não compreende a palavra, quem não tem abertura para o Espírito Santo, morre na ignorância do pecado e, lamentavelmente, nunca poderá conhecer a Deus. E como acompanhamos no evangelho de hoje, a origem e o destino de Jesus foram motivos de controvérsia com os judeus. Por um lado, o mestre proclamava, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Agora, por outro, afirmava, antes que Abraão existisse, eu sou. Desta forma, até os seus adversários raciocinavam de maneira aparentemente lógica. Pois os personagens mais veneráveis do povo, como Abraão e os profetas, eles morreram. Eles também acreditavam na volta do profeta Elias. Porém, não se tinha notícia de alguém que não iria experimentar a morte. E com Jesus, não haveria de ser diferente. Também podemos entender, queridos, que Jesus cumpre a palavra do Pai, pois já vive a eternidade. Pois como ele mesmo disse, pois antes que Abraão existisse, eu sou. Ele continua dizendo essas mesmas palavras para cada um de nós nos dias de hoje. E quando essas palavras encontrarem espaço em nossos corações, então significa que vivemos em comunhão eterna com Jesus e com o Pai ao cumprirmos sua palavra. No esponjamento, na partilha, na mansidão, na acolhida do irmão, na prática da misericórdia, da justiça que liberta e promove a vida. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com os ensinamentos do evangelho de hoje, podemos levar de lição para as nossas vidas que mesmo após o denso diálogo com os fariseus e os doutores da lei, Jesus, apesar da dureza daqueles corações, traz uma esperança, a vida eterna. Ele dá mais uma oportunidade de os seguirem. Dá uma chance de que eles renunciem àquela vida presa ao passado. A lei sem amor convida-os a olhar para o próprio Deus que se fez homem para verem aquele que verdadeiramente é. E mesmo aqueles que preferem a escuridão, apesar dos milagres, das palavras de amor, da autoridade com que Jesus prega, aquelas pessoas duras continuam a olhar o Senhor como um impostor, porque é difícil demais viver as palavras daquele homem. Mas, mesmo assim, o Senhor traz a esperança. E hoje em dia, também não é nada fácil colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Apesar de sabermos tudo o que Ele é capaz, de toda a sua história, de todas as maravilhas que já recebemos, Ainda muitas vezes, preferimos nos fechar na nossa dureza, no nosso orgulho, no nosso ceticismo. Quantas vezes deixamos a vida eterna de lado porque preferimos acreditar naquilo que os nossos olhos são capazes de ver. Assim, não entregamos verdadeiramente nas mãos do Pai, por meio de Jesus, nossa vida, nossos problemas, nossas alegrias e preferimos agir até mesmo com violência, como os próprios fariseus atirando pedras. Agora, o nosso Deus nos mostra o caminho do Teu Filho. Faz-nos crer cada vez mais nas Suas palavras de vida eterna e não deixa nosso coração endurecido pelo mundo, mas sempre aberto ao amor que liberta e traz vida e salvação. Amém? Muito obrigado pela companhia, deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Sinta-se à vontade também para deixar o pedido de oração nos comentários, que sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja e tenha um excelente dia!